Olá, eu sou Roberta Dias, fundadora do Circuito Cura da Mente, do programa Bem Resolvida no Amor e idealizadora do FT Cura Tudo. Seja bem-vinda! Aqui você vai encontrar diversos vídeos que vão te ajudar a conhecer a si mesma, eliminando crenças, medos, choques, traumas, através do método da FT e do Tata Rini. Assine o meu canal, curta os vídeos e deixe seus comentários.